Aqui ao meu lado o blogueiro famoso e consultor de moda, Iago Cairo, que vai mostrar toda a tendência para se usar no final do ano, aqui direto da loja Aquarela. Iago, o que a pessoa pode estar usando quando for para alguma festa de réveillon na praia? Então, muitas marcas trouxeram o comprimento midi que está muito em alta, uma mistura do comprimento midi com a renda, a questão dos detalhes da peça também valoriza muito o corpo da mulher. Então, para essa ocasião de praia, certo? Um evento mais sofisticado, eu indico super esses vestidos que tem um comprimento mais midi, indico as rendas também. Agora o look para o Natal, que muita gente acha que Natal tem que só passar de vermelho. O que é que ela pode estar usando ali para poder ficar bonita e elegante? Com certeza. Para fugir do vermelho, como você reafirmou, a gente tem a questão das estampas que estão muito em alta, o comprimento em relação a ser longo, tem muitas estampas de folhagem, que muitas marcas trouxeram esse tipo de estampa para as coleções. Então, essa é a minha proposta, essa é a minha indicação para vocês que querem passar o Natal e fugir do vermelho, né? Isso aí. Agora, para a pessoa que vai para um réveillon mais sofisticado, ela pode estar usando o brilho e que tipo de brilho é que está usando agora, a nova tendência? Então, com certeza. O brilho está de volta, né? Aí a tona. Então, a gente vê muitas peças com o paetê novamente, os estilos mais retos com o paetê, as estampas que têm pequenos brilhos também. Então, quem quiser usar e abusar do brilho, esse ano pode, certo? Eu super indico também, que veio muito em alta. Agora, entre outras cores também que as pessoas podem estar usando, fora o branco e fora o amarelo, quais são as outras cores que as pessoas podem também abusar na noite de réveillon? De réveillon, isso mesmo. Tem poucos corações apaixonados, né? 2017, que querem entrar junto com o seu amor. Então, eu indico muito o vermelho. O vermelho é a cor da paixão, uma cor forte, né? Uma cor monocromática que remete a isso. Inclusive, aqui na aquarela, a coleção veio com esses tons. A grade das araras estão muito diversificadas, com várias cores, vários estilos também. Varia do branco, do vermelho, do verde, do amarelo. Então, tudo você encontra aqui. Agora, antes de a gente conferir essas peças maravilhosas para final de ano, aqui na aquarela, Iago, deixa a mensagem para o seu lado de casa. Com certeza. Esse ano foi um ano imprimutuado, certo? No Brasil, né? Mas, assim, eu quero deixar muita paz para vocês, muito amor, muita prosperidade também. Que 2017 seja um ano de muitas conquistas para todos nós, inclusive para você também. Obrigada. Não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto Carol Valencia é modelo, tem 22 anos, estudante de engenharia civil e antes que os meninos comecem a se animar, é comprometida. Este ano ela conquistou o título de Miss Sergipe, o que lhe garantiu passaporte para o Miss Brasil 2016, evento no qual ela ficou em sexto lugar. No programa Burburinho, a Carol conta pra gente como foi sua preparação para o concurso e também fala sobre moda, beleza e comportamento. Carol, é um prazer receber você aqui no Burburinho e eu quero saber de cara se você tinha vontade de ser Miss Brasil, de participar desse tipo de concurso ou se você foi convencida por alguém a participar? Então, inicialmente eu fui convencida pelo meu coordenador, eu trabalhei há um tempo com ele e ele sempre foi apaixonado por esse mundo Miss e ele viu em mim uma Miss, uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu já trabalhava como modelo, mas nunca tinha me visto assim como uma Miss realmente. Trabalhar como modelo e atuar como Miss é muito diferente? Assim, algumas coisas são parecidas, mas no geral é muito diferente. A modelo ela é um cabide, ela tá ali pra mostrar o produto que está sendo vendido. O produto tem que ser mais relevante do que ela própria. Ela não pode chamar tanto a atenção, é a roupa, é o brinco, é o sapato, é uma bolsa, é isso que vai chamar a atenção. Na Miss já é o contrário, é a Miss que vai chamar a atenção, é a menina, é a personalidade dela, é o jeito dela, é a postura dela. Então, assim, tem toda essa diferença. Vamos, eu acho que pra mim a parte mais complicada aqui seria a dieta e as medidas. Você, quando decidiu participar dos concursos, você já tava nas medidas? Porque existe um padrão, né, que você precisa seguir. Tem, não medida exata, mas um padrão pra você aproximar, né? Que seria qual? Então, geralmente o padrão é entre 85 e 90 de busto, 60 e 63 de cintura e 90, no máximo 90 de quadril. Então, assim, essas medidas são as que a gente tenta se aproximar pra poder chegar no corpo bom. Mas não focar somente em números, né? Mas no visual mesmo do corpo, não tá exagerado demais e tentar ficar com o corpo mais magro, mas não tão... Coerente com o biotipo, né? É, com aspecto mais saudável. Nos dias antes do desfile, todo mundo deve ficar muito ansioso, né? Uma competição, queira ou não. Por mais que não exista aquele clima tenso de competitividade, é uma competição. Eu queria saber como é que elas tinham conseguido passar os 10 dias antes da prova sem doce, gente. Sem chocolate. Não dá, não dá. Mulheres precisam de chocolate em um momento de ansiedade. Não, mas tinha. Tinha chocolate. Tinha sobremesa pra quem quisesse comer no almoço, na janta. E antes de dormir, a camareira deixava um chocolatinho no travesseiro do quarto. Camareira, amor é teu, né? Camareira da vida essa. Quando a gente chegava pra dormir, exaustar aqui o chocolatinho, a gente comia e ia dormir em paz. Sono de anjo, né? Ia dormir em paz. Passado o Miss Brasil, você continua mantendo as medidas, você continua fazendo seus trabalhos de beleza? Até porque você continua trabalhando, né? Eu continuo não com a dieta tão restrita como foi pro Miss Brasil, porque eu tive um período curto de preparação. Então assim, foi tudo mais intenso. O que você teve pra se preparar? É, de quando eu fui anunciada até o Miss Sergipe, eu tive uns 3 a 4 meses. Pouquíssimo. E nisso, assim, tive um mês de recuperação da cirurgia, então não podia malhar, não podia fazer nada. E aí foi só realmente dieta, sem exercício físico nenhum. E do Miss Sergipe pro Miss Brasil, eu tive só um mês. Então assim, foi bastante corrido. Bom, Carol, você queria deixar algum recado pras meninas que têm a pretensão de participar desse tipo de concurso? Como elas podem fazer? Quem procurar? Deixa um recado aí pras meninas que querem seguir esse seu caminho. O meu recado é, se vocês têm realmente esse sonho de se tornar uma missa, se tornar uma modelo, que vocês insistam e que persistam, porque todo esforço vale a pena. É uma frase que eu levo pra minha vida. Que todo esforço vale a pena. Então se você luta, você consegue. Se você tem esse objetivo, vá atrás, que vai dar certo. E o programa do Rurinho chegou ao fim. Se você perdeu a condição, acesse o site da TV Atalaia, o A8SE.com, e confira todas as edições anteriores. Nos siga também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Um grande beijo e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho